Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar o que eu achei do filme Doce Vingança 4. Bom, primeiro eu vou falar algumas coisas sem spoilers e depois eu vou ter que falar spoilers nesse vídeo e eu vou avisar na hora que eu for falar spoilers. Então, pra começar, esse Doce Vingança 4, ele traz a atriz Camille Keaton, que é a primeira Jennifer do filme A Vingança de Jennifer. E nesse filme ela tem uma filha, que é uma supermodelo, que é interpretada pela atriz Jane Bernadette, que é a Christy Hughes, que é uma modelo super famosa no filme, tem uma carreira, e é a filha da Jennifer Hughes. Nesse filme, a Jennifer Hughes, ela fez um best-seller, um livro muito famoso, falando sobre a experiência dela, que ela foi abusada, e como ela matou os abusadores dela, e ela foi inocentada pela justiça, né, como ela conseguiu ser inocentada mesmo tendo matado eles. Aí, no filme, a família de alguns dos estupradores da Jennifer, eles querem se vingar da Jennifer Hughes por ela ter sido inocentada. Então, eles planejam sequestrar ela pra se vingar pela morte dos parentes dele, o que é meio estranho, né, e demorou tantos esses anos pra eles quererem se vingar, é estranho. O filme, ele tem duas horas e meia, o que eu achei muito ruim, foi cansativo assistir o filme, duas horas e meia, e o filme é um pouco chato, além de ser ruim. Os vilões desse filme, eles são muito estranhos, assim, tem hora que parecia que o filme era de comédia, porque tem uma lá, que é a Becky, uma personagem, ela é muito caricata, ela se veste assim, toda equipada, como se estivesse indo pra uma guerra pra resolver isso, e ela é esposa de um tal de Johnny, que foi um dos estupradores da Jennifer Hughes. E ela é muito caricata, ainda tem mais outros com ela, e aí eles sequestram, querem sequestrar a Jennifer, só que aí eles acabam sequestrando junto a filha dela, a Christy Hughes. É claro que no filme tem bastante violência, a filha dela sofre muito, ela é abusada lá pelo um dos caras, eu fiquei chocada que até a mulher lá tentou abusar dela no filme, ela sofre bastante a filha, mesmo ela não tendo sido o alvo da vingança, né, que eles queriam se vingar da mãe e acabaram fazendo várias coisas com a filha também. Então ela sofre bastante, e eu achei, assim, as cenas de que aparece ela ensanguentada um pouco fake o sangue. Eu não sei se foi só impressão minha. Outra coisa muito estranha é que eles levam elas pra essa cidade onde aconteceu o primeiro filme, e o engraçado é que ninguém, tipo, elas tentando fugir, ninguém ajuda, parece que tá todo mundo compactuando com tudo isso. Tem uma cena que a Jennifer Hughes, ela tenta fugir pra dentro de uma igreja, e o padre não abre a porta da igreja pra ela, então parece que todo mundo ali na cidade compactua com essas maldades que eles querem fazer com ela. A atriz Jane Bernadette, que interpreta a Christy Hughes, a filha da Jennifer Hughes, ela atua muito bem nesse filme, eu gostei bastante da atuação dela, apesar do filme ser ruim, e a da Kamekito, que é a Jennifer Hughes, também atua muito bem. O dos vilões, eu achei muito ruim a atuação, muito caricata, muito forçada, eles são muito exagerados, nem parece que eles querem a tal vingança deles. Bom, né, acabei de avisar que agora seria com spoilers, então quem não assistiu o filme e não quer pegar spoilers, não assista a partir daqui, eu avisei já antes. Então, eu achei o filme realmente muito ruim, e eu vou falar porque que eu achei as duas piores coisas que eu achei ruim nesse filme. A primeira coisa que fez o filme ser pior ainda é a morte de Jennifer Hughes no filme. Eu achei super desnecessário fazer um filme com a volta dela e ela morrer no filme, a morte dela, assim, é bem sem graça, o jeito que ela é morta no filme, e foi bem desnecessário essa morte, acho que foi uma das piores coisas do filme. Uma coisa que eu achei ruim no filme foi eles terem feito esse filme. Não era preciso ter outro filme, a história da vingança da Jennifer já estava bem fechada, não era necessário ter essa volta desse filme desnecessário, e ainda assim fazer um filme ruim. Eu não entendo como é que eles fazem isso. Deviam ter feito, era um quarto filme pegando, tipo, a continuação do Doce Vingança 2, pra gente saber o que aconteceu com a Kate, quando termina o filme, que ela fica lá olhando pro nada. Isso sim, agora fazer uma besteira dessa, pegar a atriz, a primeira Jennifer Hughes, pra ela morrer no filme. Outro spoiler, é que bem no final do filme, né, a filha da Jennifer Hughes, a Christy Hughes, ela consegue escapar lá, de ser morta, e aí um cara diz pra ela que é o avô dela, né, e ele é o avô do... ele era o pai do Johnny, né, um dos estupradores. O que não faz muito sentido, porque a Jennifer Hughes foi estuprada por vários caras, não teria como ela saber quem é o pai, né, a não ser que ela tivesse feito o exame de todos. Foi uma coisa, assim, muito estranha. Eu achei o filme muito ruim mesmo, bem desnecessário. Eu quero saber aí a opinião de vocês, se vocês assistiram esse filme, se assistiram, me diga aí nos comentários. Se não, quem não assistiu, eu vou deixar... eu vou dizer onde vocês podem assistir. Tem no site Rede Canais, vocês coloquem lá Doce Vingança Deja Vu, ou vai estar Doce Vingança 4, e tá lá o filme, ele é legendado, mas a imagem tá com uma ótima qualidade. Então é isso, gente, não esqueçam de deixar o like de vocês e comentar. Então é isso, gente, não esqueçam de deixar o like de vocês e comentar.